Quantas vezes bati a sua porta Tanto tempo esperei uma resposta E eu me via te chamar, te ouvia me escutar Te ouvia, sentia me abraçar e me acalentar Nos dias, ao meu Deus, que tanto proclamei A vitória a ti eu entreguei E eu senti meu pulsar, todo o seu cuidar Sentia e me via atravessar Pelo deserto como eu guiar Sou a prova de milagre, resposta de oração Quantas mãos unidas por um só coração Prova de milagre, a fé além da canção A luta então vivida, venci por tua mão Estou aqui por cada gota do teu amor Vou te louvar Por onde for Obrigado, minha amiga Taeme, por viver esse milagre comigo Obrigada, Rick, como é bom viver tantos milagres Ao meu Deus, que tanto proclamei A vitória a ti eu entreguei E eu senti meu pulsar, todo o seu cuidar Sentia e me via atravessar Pelo deserto como eu guiar Sou a prova de milagre, resposta de oração Quantas mãos unidas por um só coração Prova de milagre, a fé além da canção A luta então vivida, venci por tua mão Sou a prova de milagre, resposta de oração Quantas mãos unidas por um só coração Prova de milagre, a fé além da canção A luta então vivida, venci por tua mão Estou aqui por cada gota do teu amor Vou te louvar Vou te louvar Por onde for 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 Por onde for